Se eu perguntasse pra você qual foi os maiores desafios que você teve em 2023 E hoje eu tô aqui no Elipa, a maior favela de São Paulo Eu vou tá colando lá na barbearia do GS GS é um cara que a gente escolheu pra poder trocar uma ideia Ver onde ele tá tendo dificuldade nas vendas, no serviço E trocar esse assunto, né mano? Esse network e ajudar ele com esse conhecimento Então acompanha aí Rapaziada, mano, primeiramente, uma satisfação estar aqui com vocês hoje, tá ligado? A gente resolveu trocar experiência, trocar ideias, tá ligado? Quando a gente fala de profissional pra profissional também A gente acaba... Cada um aqui tem uma história da hora de como começou Uma superação na vida, uma superação na profissão Mano, a gente teve muitas histórias aqui que, pô A gente vê o grande motivo da barbearia crescer, tá ligado? É isso, mano, esse amor pela profissão E a minha história também tive diversos desafios Eu acho que todo mundo que encara uma nova profissão tem os seus desafios O meu desafio foi que eu aprendi a cortar cabelo dentro de um presídio, né mano? Aprendi a cortar dentro da cadeia E essa transição de começar dentro da cadeia E de repente se tornar uma das maiores referências dentro do cenário da barbearia Foi algo que eu acredito muito, primeiramente, em Deus, tá ligado? Acho que ele foi o idealizador de tudo isso E segundo também que eu tive muito amor e carinho pelo que eu tava fazendo Porque cortar cabelo, cara, foi uma parada que me tirou da depressão Eu tava dentro de um presídio e foi... A barbearia, na verdade, salvou minha vida, tá ligado? Porque se de repente eu não tivesse encontrado a barbearia De repente eu já nem estaria vivo Tem uma surpresinha pra vocês, hein mano? Papai Noel chegou mais cedo Seguinte, Gleice Aqui, mano Vou dar essa missão pra você Aí você vê como que vai fazer com a sua equipe Pra você estar dividindo aí Mas, mano, o kit vem um pesado aqui, hein? Vou falar pra vocês, velho Santa Clara deixou vocês fortão, tá? E, ó, queria avisar você que tá assistindo esse vídeo Que a Santa Clara tem mais de 5 mil itens Então, é super legal vocês entrarem lá no catálogo Verem aí Tem vários itens Tá disponível um link aqui no Instagram da Santa Clara Vai sair um vídeo completo no canal do YouTube da Santa Clara Então, já clica aí, ó Já se inscreve no canal Já ativa as notificações pra todo vídeo que sair No canal da Santa Clara Você não perder essas dicas, tá bom? A gente vai começar agora As visitas aí nas barbearias Com o Rei do Blindado Trazendo muita dica, muita informação pra você E, de repente, pode ser só a barbearia que a gente vai visitar Valeu? Valeu!